Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Hoje é dia de falar de um dos maiores nomes da literatura brasileira, conhecido como Boca do Inferno. É ele, Gregório de Matos. Vamos falar sobre a vida e a obra dele. Por isso, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque literatura é com Alencar. Antes de começar, quero dizer que eu estou muito feliz aqui com o canal. Continue espalhando, galera, essa ideia. A gente está democratizando a literatura, já chegando nos 10 mil inscritos. Mas olha só, sem dúvida, Gregório de Matos foi o primeiro grande poeta brasileiro. Ele era muito, muito talentoso. Ele sabia como ninguém se expressar de várias maneiras. Ele tem poesia lírica, erótica, religiosa, satírica. Sem contar que ele foi o primeiro a prestar atenção, fazer a gente prestar atenção em coisas típicas do Brasil, como o próprio povo brasileiro em toda a sua diversidade e também os produtos que nós somos capazes de gerar. Tudo isso com bastante influência europeia, claro, principalmente espanhola. Aliás, em tempos aí de Gregório de Matos, de Barroco. O Barroco já tem aula aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha. É uma aula que, aliás, faz muito sucesso. Nesses tempos aí, a Espanha exercia um forte poder. Aliás, estava dominando Portugal e a cultura espanhola chegava aqui, chegava no nosso Gregório de Matos, principalmente através de um poeta espanhol, que é o Luiz de Góngora, cultista. O cultismo é o estilo adotado aí pelo nosso poeta baiano. Esse estilo cultista foi mais forte na poesia, nos versos, nas estrofes. E é aquele estilo bem carregado de figuras de linguagem. Bom, cultismo, linguagem culta. Mas antes de entrar na poesia dessa figuraça, desse grande escritor, vou falar um pouquinho sobre a vida dele, que foi interessantíssima. Ele nasceu em Salvador, que na época era a capital do Brasil, no dia 20 de dezembro de 1636. A família dele era abastada. Ele era filho de um fidalgo, filho de algo, um nobre português. Por isso, o Gregório de Matos teve a oportunidade, que poucos tinham naquele tempo, que era de estudar, de ter um bom estudo. Ele frequentou o Colégio dos Jesuítas, lá em Salvador. Depois ele foi estudar direito em Coimbra. Viveu na Europa durante muitos anos. E aí, quando ele tinha em torno de 50, ele resolveu voltar para o Brasil. Inclusive, chegou a trabalhar lá e tudo. De volta ao Brasil, ele ocupou alguns cargos junto à Igreja Católica, mas acabou sendo banido, porque tinha dificuldade de aceitar as ordens eclesiásticas. Daí pra frente, ele teve uma vida louca, como se diz. Teve um relacionamento com uma viúva chamada Maria de Povos, e vivia uma vida boêmia. Essa parte mais conturbada da existência dele, você vai encontrar num romance histórico brasileiro muito interessante, que eu já indiquei várias vezes aos meus alunos, meus seguidores, que é Boca do Inferno, da escritora contemporânea cearense Ana Miranda. Ela fez uma baita pesquisa durante dez anos sobre o Brasil, sobre a Bahia daquele tempo. Ela cita, obviamente, o Gregório de Matos na história dela, Padre Antônio Vieira e outros nomes daquele tempo. Bom, o nome do livro é o apelido que ele recebeu durante esse momento aí desregrado da vida dele, que ele meio que mantinha uma revolta contra tudo e todos. E ele colocava isso, principalmente, nos seus poemas satíricos. O que é satirizar alguém? Expor ao ridículo, fazer críticas com ironia, com sarcasmo. Quem ele satirizava pra ser chamado de Boca do Inferno? Literalmente, Deus e todo mundo. ninguém escapava da língua ferina, da fala, da escrita ácida do Gregório de Matos, a igreja, ricos e poderosos, a coroa portuguesa, os pobres também, os fofoqueiros, por exemplo. E dizem que ele perambulava pelas ruas, declamando poemas, cantando. Por essas e por outras, ele acabou sendo degredado. Sim, um governante daquela época chamado Dom João de Alencastre, nosso Alencar, Alencastre, meu parente aí, né? Esse cara que tinha tentado, meu Deus, tinha tentado defender o Gregório de Matos, acabou tendo que mandar ele embora pra fugir de uma vingança. O sobrinho de um tal de Antônio Luiz da Câmara, Continho, o antecessor aí do João, tava perseguindo o nosso Boca do Inferno, porque ele tinha satirizado o tio. E lá foi o nosso poeta vivendo uma colônia portuguesa na África, onde ele ficou um bom tempo, chegou a trabalhar, inclusive, e depois, pra prestar favor pro governador, conseguiu retornar o Brasil pra Bahia nunca mais. Ele voltou pra Recife, onde ele faleceu. Mas vamos entrar agora na poesia, na arte do Gregório de Matos, a começar pela poesia satírica, que é, com certeza, a mais popular, a mais conhecida dele. E aí tem um poema que é um barato, que fala sobre a confusãozinha que ele teve com uma freira. A freira andou espalhando que o Gregório de Matos parecia um pica-flor. Dizem que ele era magro, meio corcunda, narigudo, parecia um beija-flor. A palavra ou a expressão pica-flor era utilizada naquele tempo, mas a palavra pica também já tinha um duplo sentido. Há uma freira que satirizando a delgada fisionomia do poeta lhe chamou pica-flor. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso, claro fica, que fica o então pica-flor. Não sei nem se eu preciso explicar esse poema. Tudo bem que tem uma linguagem antiga, mas se querem que ele seja o pica-flor, tudo bem. Ele pode picar, mas ele vai precisar de uma flor onde ele vai entrar. Entendeu? Então você imagina ele falando isso através da arte, através da escrita para uma freira. Podemos lembrar também ainda nesse segmento satírico de um soneto famosão do autor que é A Cidade da Bahia. Eu trouxe para vocês aqui só o primeiro quarteto. É assim, Aqui a gente percebe uma lamentação do eu lírico em relação à Bahia. O termo dissemelhante traz um problema social brasileiro de sempre que é a questão da disparidade, da desigualdade social. A coisa já foi bem melhor, bem mais próspera, mas por causa de maus negócios foi degringolando. Na sequência do texto ele coloca a culpa desse descompasso econômico no estrangeiro que vem para cá explora e oferece quase nada em troca. Ele é chamado de brichote no soneto. E isto é o amor é um famoso poema erótico do nosso Boca do Inferno. Vamos entrar agora então nesse outro tipo de poesia. Eu peguei só o final do texto que eu acho que é o mais é a parte mais conhecida e também é auto-explicativa. O amor é finalmente o embaraço de pernas uma união de barrigas um breve tremor de artérias uma confusão de bocas uma batalha de veias um rebuliço de ancas quem diz outra coisa é besta. Falei que não era necessária a explicação. Vamos para um outro extremo agora? Vamos falar sobre a questão da religiosidade e vou dizer para vocês o Gregório de Matos era muito habilidoso na poesia religiosa dele. Eu trouxe aqui um trecho uma estrofe de um dos mais conhecidos. A Jesus Cristo nosso Senhor Pequei Senhor mas não porque ei pecado da vossa alta clemência me despido porque quanto mais tenho delinquido vos tenho a perdoar mais empenhado. Você já deve ter ouvido falar nesse texto né? É genial. Aí a gente tem um eu lírico que conversa com Deus pedindo para ser perdoado para que Deus perdoe dos seus pecados mas de uma maneira muito habilidosa ele tenta explicar para Deus que esse ato de perdoar vai ser bom para os dois lados. Um vai ter o benefício do perdão e o outro vai ter uma chance de que? De demonstrar toda a sua grandiosidade e o seu poder. Nós temos aí dois lados uma espécie de dualidade que aliás é muito importante para a essência do barroco é um movimento dual porque afinal de contas ele surgiu nesse contexto aí de reforma contra-reforma então ideias contrárias não é à toa também que a figura de linguagem antítese vai ser tão importante para o barroco. Então o que você tem? O delito versus o perdão. Ah e por falar na estrutura do texto é bom a gente perceber que os versos ímpares vão trazer o delito e os pares o perdão depois você dá uma observada aí no poema. E para finalizar aqui está um pouco de lirismo sentimentos a poesia lírica do Gregório de Matos também é incrível e tem aquele texto conhecidíssimo da Ângela rompe o poeta com a primeira impaciência querendo declarar-se temendo perder por ousado tem um título bastante grande e eu trouxe para vocês aqui só as duas primeiras estrofes anjo no nome angélica na cara isso é ser flor e anjo juntamente ser angélica flor e anjo florente em quem senão em vós se uniformara quem vira uma tal flor que a não cortara de verde pé da rama florescente e quem um anjo vira tão luzente então aparecem aqui anjo e flor juntos é um poema bastante sentimentalista que traz um enaltecimento da pessoa amada da figura amada da mulher amada tudo com bastante delicadeza porém eu diria que aqui nós temos um toque também de sensualidade porque é uma flor que não tem como não tocar como ter contato com ela não cortar e se a gente pensar bem flor pode remeter a deflorar inclusive o que é deflorar uma moça mas não se encaixa na poesia erótica do autor porque é algo mais implícito mais sugestivo sugere mais do que afirma tá aí um pouquinho da obra desse mestre do barroco desse ícone da literatura brasileira que infelizmente em vida não chegou a organizar uma coletânea não publicou os seus poemas diferente do que fez o padre Antônio Vieira que viveu na mesma época o padre Antônio Vieira organizava revisava os seus sermões o Gregório de Matos não ficava tudo meio perdido meio solto graças a pesquisadores hoje em dia a gente pode rir se divertir ter mais consciência social né se emocionar também com os versos do nosso Gregório de Matos do nosso boca do inferno vida longa a obra dele valeu galera até a próxima tchau 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 tchau